Corpo de Bombeiros registra uma saída de pista 20 quilômetros após a cidade de Campanário. Qual a cena encontrada pelos militares do Corpo de Bombeiros no local, Tenente? Chegamos ao local, nos deparamos com a carreta, que estava capotada fora da pista. E em seu interior havia apenas o condutor, que era vítima de aproximadamente 50 anos, sexo masculino. Estava preso às ferragens, então foi um trabalho muito dificultoso, uma ocorrência complexa, devido ao local que se encontrava o motorista. Então tivemos que utilizar diversos equipamentos de salvamento veicular para conseguir criar acesso e retirar a vítima. Pelas circunstâncias do trabalho do Corpo de Bombeiros, aproximadamente duas horas e meia de trabalho, essa vítima então deu sorte? Sim, foram duas horas e trinta para retirá-la devido ao local que ela se encontrava, na cabine do veículo. Então foi necessário muito tempo de trabalho, mas felizmente conseguimos retirá-la com vida. O que dificulta mais para o trabalho do Corpo de Bombeiros um acidente como esse? O local onde houve a saída de pista? Sim, o local também dificultou devido ao acesso do local e principalmente onde a vítima se encontrava, porque cada acidente é diferente, cada acidente é uma dinâmica diferente. Então as ferragens que estavam sobre a vítima, o acesso para a gente conseguir ter acesso a ela, criar um acesso para retirá-la é o que tem mais dificultoso. Ele estava consciente, Tenente? Sim, estava consciente, o tempo todo responsivo, então sempre a gente monitorando os seus sinais vitais e ali tentando criar algum acesso para retirá-la. Ele relatou a dinâmica do acidente? Ele falou que saiu, perdeu o controle do caminhão e veio a sair da pista no momento que estava lá capotado. E aí E aí E aí E aí Obrigado.